Hoje é dia de enaltecer a sinceridade alheia, porque vamos relembrar de alguns famosos que passaram um pouquinho do ponto e foram sinceros até demais na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noite. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal noventa, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo a essa bagaça. Fica à vontade, se curtir o conteúdo desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! O Agnaldo Silva participou de um quadro no Fantástico, que era pra falar de algum destaque do ano de 1998. Mas acabou se empolgando um pouquinho e descendo a lenha num certo grupo de sucesso da época. Pra mim, o destaque negativo do ano foram as músicas de extremo mau gosto do conjunto Eu-Chan. Eles fizeram recentemente uma viagem pro Japão, demonstraram esse mau gosto na música que fizeram lá. Por isso, eu espero que eles continuem viajando cada vez pra mais longe, até que um dia não volte nunca mais. Sabe de nada, inocente! Já o Jorge Lafon, né? A Vera Verão, dava entrevista ao lado do patrão, Carlos Alberto de Nóbrega. Mas, sem isso, inibiu de uma andar real. E numa... Pode até falar desse babado aqui? Mas deve, deve falar tudo. Bota tudo, solta a franga, abre a granja... Não posso soltar o homem que tá aqui do lado da gente, criatura. Porque ele é rigoroso, né? Não, ele é bacaninha, ele é legal, mas a gente fica sempre c***o na mão, né? Cala a coisa, né? Nós vamos fazer agora o Triângulo Mineiro. Nós vamos para a Araguari. A Bavucas! Já nesse dia, Ana Furtado quis surpreender Márcio Gomes ao vivo. Mas, no fim, ela que acabou sendo surpreendida com a sinceridade do cara. Bom, chegou a hora de chamar o Jornal Hoje, pra gente ficar claro, sempre por dentro das notícias do que rola no sábado. E quem tá no comando de hoje é o Márcio Gomes, o aniversariante da semana! Fez aniversário quinta-feira, receba todo o nosso carinho aqui da de casa pelo seu aniversário, viu? Muito obrigado pelo carinho, não esperava essa surpresa. Confesso que não sou muito um bom aniversariante, odeio fazer aniversário, mas muito obrigado a si mesmo. Quais são as notícias desse sábado, então, querido? Olha, Ana, a gente aqui no Jornal Hoje tá preparando um jornal muito especial. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você. Pra quem não sabe, Simone e Simária eram backing vocal de Frank Aguiar lá no passado. E quando Silvio Santos trouxe esse assunto à tona, Simária fez questão de esbanjar a sinceridade. Qual das duas era a casa do Frank Aguiar? Nenhuma, graças a Deus. Mulher, quando é mandada embora, fica brincando a vida toda. A gente nunca gostou de homem feio, amor. A outra tá tomando as dores da irmã. Quem falou que o Frank Aguiar é filho? É um gato, maravilhoso. Ele não é bonito? Não. Há muito tempo que eu não vejo o Frank Aguiar. Não, é legal, é uma coisa. Ele não era prefeito de algum lugar aí? Ele é amor, né? Não adianta só criticar. Sou do bem, me conheço. Durante uma entrevista no Roda Viva, Alex Sonik perguntou se Nana Caymmi gostava de ouvir Elis Regina. E a resposta veio que veio. Elis Regina, você gosta de escutar? Não, eu sou há muito tempo, Elis. Você gostava? Muita coisa, eu gostava. Não dela, mas do que ela cantava. Dela como pessoa. Não, tive pouco trato e foi bastante duro. Nós dois, foi uma brabeza. Não deu? Não, porque eu era amiga de Ronaldo. Elis misturava muito a estação. Tinha sido você? E aí eu que saía fora. Não, eu era amiga de Ronaldo. E os casais se encontravam, ela era casada com o Ronaldo. Quando as brigas surgiam, entravam os amigos no bolo. Elis resolvia botar todo mundo no milho. Eu? Não sabia. O pequeno Ryujo é considerado o rei da matemática e consegue fazer vários cálculos em questão de segundos. Ele foi levado para um teste no domingo show ao vivo e depois de uma pergunta meio sem noção de Fabiola Hyper, o bate não se segurou. Atenção, Nutella o gigante do Brasil. Imagina. 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 Eu? Ryujo, quanto? 7.816. No telão do Geraldão, deixa eu ver. Não é possível. Olha, 7 mil. Eu quero saber como você não esquece os números ali. Vai tudo gravando tudo na cabeça? Não, no pé. Ele guarda tudo na cabeça. Guarda no pé. É. Não, vai gravando na cabeça. É no pé? É no pé. Já aconteceu com você assim, você está pensando em alguma coisa? Você está pensando em acabar falando aquilo que não devia, aquela história de pensar alto? Pois eu acho que foi isso que aconteceu com o Trale nesse dia que soltou o que estava pensando sem pestanejar. Trale, se você me chamar de novo, avisa antes que o sol está quente demais. Eu me preparo. Segura a sombrinha aí, o guarda-chuva. Enfim, valeu minha amiga. Se protege bem aí desse sol. E rapidinho, Verusca, do seu lado esquerdo aí, que vontade de comer uma pipoca doce, bem no meio aí, ó. Me lembra a minha infância. Olha isso. Carinho de pipoca na porta da escola. Exatamente. Valeu, Verusca. Que delícia essa pipoca doce aqui, ó. Rafael Herrara, meio dia e cinco. É com você, Rafa. Boa tarde. Você falou em pipoca. O jogador que dá resposta padrão para tudo é o porre, né? O povo gosta mesmo é do boleiro sincerão. E já conversando aqui com o Wellington Silva. Wellington, de que forma explicar essa atuação para o torcedor deixando o gramado com 2x0 no placar reverso? É difícil de falar que eu tô p***. Não pode, cara. A gente passou já vergonha na Série B. Aí vem pra cá tomar 2x0. Tem que ter vergonha na cara. Vamos começar a investir. É vergonha na cara. Falta do nosso time, pô. Você acha que é mais a questão psicológica mesmo? Ah, sim. A gente ficou bastante triste, de verdade. Mas passou. Fazer o quê? Passou. Agora a gente tem que focar aqui para tentar reverter essa partida. Não pode, tem que ter vergonha na cara e virar essa partida. Cria vergonha na cara, cara. O ator mirim Roberto Lima estava dando uma entrevista na Hebe, junto com o elenco da novela Éramos 6. E bastou a rainha da TV brasileira comparar ele com o Edson Celulare. Pra sinceridade, o ator vira tona. Você sabe? Você... Quem é você? É o Lúcio. Não, não. Roberto Lima. Você é o Roberto Lima. Você sabe que quando você aparece na televisão, eu acho que você poderia fazer agora, nessa fase, como se fosse o Edson Celulare criança. Não parece, gente? Olha bem nele. Dá um close dele. Ele é o João... Ele é o João Vitti. Ele tá fazendo o João Vitti em criança, né? Mas você parece com o celular e que coisa engraçada. É. Não te agrada? Não. Por quê? Por quê? Por nada. Temos que respeitar. É um ponto de vista. Ah, cada um tem sua opinião, né? Pois é. Mas e pra você, qual foi o famoso que foi mais sincero no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo. Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. No grupo do trabalho. Também pode mandar lá no grupo do trabalho. Se você for novo no canal, não deixa de se inscrever. Assim você não perde as próximas peripécias que rolam aqui de segunda a sexta-feira. Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos dessa série com muito mais famosos. Sendo sinceros, é só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu! Tchau! 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 Tchau!